Oi, pessoal! Iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje, a abertura de caixa da Avon. Tá aqui a caixa. É uma caixa pequena. Já vamos abrir e ir direto ao assunto. É referente ao ciclo 6. Depois que eu fiz esse pedido, eu precisei fazer um pedido da Natura. Aí, eu fiz um pedido, acho que de 50 pontos, que era o mínimo de 20%, a aplicatividade. Não foi de 50 pontos pra ter o lucro de 30. Enquanto chegar, eu vou gravar com certeza pra vocês. Então, fiquem ligados aí no canal. Foram poucos itens, mas eu vou mostrar pra vocês a abertura da Natura também por esses dias aí, tá bom? Aqui, ó, a visão da caixa é essa. Teve dois produtos que estavam em falta, então eu não consegui comprar. Era a cliente que queria duas meias da Disney, que tava na revista Interativa. Aí, não tinha mais, tava esgotado, mas fez o quê, né? E é uma cliente que já é do salão, só que ela fez... Acho que é a primeira vez que ela compra, vão comigo. Aí, já, a primeira compra dela, já vai ter falta. Mas, fazer o quê? Não acontece. Gente, ignora um pouquinho, que eu tô com pouco com a minha alergia atacada, a minha rinite. Então, eu vou falar um pouquinho, meio estranho, às vezes, tá? Então, bora lá. Tem um kitzinho aqui, ó, infantil. Eram três itens por R$35,00, se eu não me engano, né? Era uma... Era uma garrafinha com canudinho. Uma squeeze. Tá aqui assim, ó, fechadinha. É da Candy. Tá o nomezinho aqui, ó, Candy. E um potinho. Um potinho pequenininho de R$340,00. Um kitzinho rosa. Pra as criancinhas levar pra escola, fazer piquenique. Bem bacana. Tava um preço bem bom, os três itens por R$35,00, né? Veio uma amostra da Avon, olha só. Isso é muito raro. Love You Connect. Perfume aí. Vocês já usaram esse perfume Love You? Esse aqui, acho que é lançamento. Eu nunca tive contato com esse perfume. Pedido de cliente, é esse... Ai, gente, eu esqueço o nome disso. Triturador de alho. Ergonômico. Gente, vocês sabem que eu tenho aqui em casa. Eu gosto muito. Um eu já tinha ficado ruim, fui e peguei outro. Na verdade, o primeiro que eu comprei foi da Avon e o segundo que eu comprei foi na Shopee. Mas a qualidade é a mesma, gente. Muito bom. Mas eu super recomendo esse triturador aqui. Você coloca o alho, só girar e tá tudo perfeito. Peguei aqui um Baby Smell, aqua vibe. Muito bom. Gente, esse Body Splash aqui é muito gostoso. Vou até sentir o cheirinho. Cheiro de coisa limpa, sabe? Nossa, muito gostoso. Acho que é a fragrância que eu mais gosto dos Body Splashes da Avon. É o Baby Smell. Muito bom mesmo. Ah, peguei aqui pra casa um aromatizador de ambientes. Esse é de limão siciliano, verbena, francesa e cedro. 150 ml. Ele é spray. Deixa eu sentir o cheirinho. Hum, tem um cheiro bem cítrico mesmo. Você sente bastante o cheiro do limão. Muito bom. Quero ver no ambiente como vai sair. Vocês sabem que a gente aqui ama um cheirinho. Então, com certeza, a gente vai testar e depois eu conto pra vocês o que eu achei. Quero testar outros cheirinhos também. Devem ser bom também, tanto quanto esse. Pedido de cliente. Ela sempre recompra esse produto. Vocês já devem ter visto aqui nas aberturas de caixa. É um shampoo 2 em 1. Tem 300 ml. É da Avon Advanced Techniques. Ele é muito bom, gente, esse shampoo. Eu comecei a indicar pra minhas clientes depois de uma inscrita aqui do canal que falou que esse produto era muito bom. Pena que eu não me recordo o nome dela, senão eu ia deixar aí o nomezinho dela ou ia falar aqui pra vocês pra poder agradecer. Que graças a ela a gente teve um feedback aí falando que esse produto aqui é bom. Essa cliente minha que compra, ela tem um cabelo um pouco oleoso e ela diz que é perfeito. Muito prático. E também as pessoas que às vezes tá com uma caspinha ou até mesmo as pessoas que fazem progressiva, aí nos primeiros dias às vezes pode dar umas caspinhas, descamar. Esse produto aqui é excelente também pros primeiros dias de uso, né? Então, super recomendo esse produto aqui. Outro produtinho que é do Brian. Ele já tá na fase de acne, então eu comprei esse sabonetezinho aqui pra ele que ele tanto me pede todo ciclo. Eu acabo esquecendo de fazer o pedido pra ele. Aí é um sabonete cliasquinho, combate espinha. É um sabonete extra forte, que ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo. O uso dele é diário e tem ácido salicílico 70 gramas. Então, vou reservar aqui pro Brian. Ah, gente, veio duas cartelinhas de amostra. No final do vídeo eu vou colocar aqui um pouquinho pra ver se é gostoso. Pedido de cliente também é essa base líquida mate, que tá na promoção mate real. Essa é a cor, deixa eu ver, 310 NF. É uma cor média, né, mais escurinha. Ela diz que é a prova d'água e ela tem ácido salicílico e extrato de chá verde. Ela tem 20 ml, é pequenininha, mas isso aqui rende, viu? Também de cliente, ela pediu, tava na promoção, esses brilhos aqui rolete. Um de glitter e um sem glitter. O de glitter é o menta, não. O menta é o sem glitter e o morango vibes é o com glitter. Então, aqui. Pra reposição, eu comprei esses hidratantes aqui, que vocês sabem que vira e mexe eu compro. Tem muita saída aqui no salão. As pessoas procuram bastante. Peguei os 4 de morango. É da Colortrend. Morango, 4,5 gramas e ele tem fator de proteção 15. Gente, dificilmente alguém não gosta. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, pra vocês que não conhecem. Ele dá um brilho nos lábios, hidrata bastante. E conforme você vai usando, você sente que ele deixa uma cor leve nos lábios, meio arrosado, sabe? E isso, às vezes, até substitui um brilho mesmo. Aí, muitas pessoas vicia. E fora o cheirinho e o gosto dele. Maravilhoso. E deixa um cheiro muito gostoso nos lábios. Quem não gosta, é raro, viu? Não gostar. Acabou, gente. Aqui a caixa. Aí, aqui as revistas. O valor total também eu vou deixar passando aí, total desse pedido. Ah, tava esquecendo, ó. Tem um lápis aqui de sobrancelha. Essa é a cor marrom médio. Alguma coisa assim. Aqui, ó. Deixa eu... Eita. Ó, marrom. Então, tá aqui. Ah, gente. Por isso, ó. Na revista de cosméticos, veio aqui, ó. É lançamento mesmo. Love You Connect. Ah, vou sentir o cheirinho aqui mesmo. Não dá pra sentir muito. Não dá. Mas eu vou sentir daqui a pouco ali. Veio a Casa Estilo. Aqui, ó. E veio da Natura também. Ah, os ciclos são ciclo 8. E a da Natura é do Dia dos Namorados. Olha, ó. Uma capa bem diferentona. Gostei. Então, gente. Ah, deixa eu abrir aqui. Vamos ver se esse perfume aí é bom, hein? Eu sou louca pro perfume, gente. Comenta aí se vocês também são assim pra perfumes. Ou se vocês têm aquele perfume favorito e não troca. Nossa. Gostoso, hein? Nossa, nada a ver com o cheirinho que tá aqui. Apesar que aqui não tem cheiro quase de nada. Às vezes a gente consegue sentir o real cheirinho nesses cards. Mas, na maioria das vezes, não vale a pena. Nossa, que cheiro gostoso. Ai, se ele ficar assim na pele. Muito bom. Ele é doce, mas na medida, sabe? Porque eu não gosto daqueles perfumes que dá dor de cabeça. Ele é um doce bem gostoso. Tipo cremoso, sabe? Nossa, muito gostosinho. Gostei. Dia que vem na promoção, quem sabe eu pergunto pra mim. Bom, gente. Esse foi o pedido de hoje. Abertura de caixa da Avon de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. Deixa um comentário aí pra saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Coloca um emojizinho aí. Pode ser um coraçãozinho, ó. Pra simbolizar aqui esse perfume aqui de lançamento. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Até os próximos vídeos e tchau, pessoal!